Música Fala corredores, tudo bem? Chegou a hora de falar desse cara aqui ó Você conhece o Wazix Nova Blast 4? Pois é meus amigos, eu corri 200km com esse tênis, hein? Estou correndo com ele desde janeiro E eu vou te mostrar todos os detalhes do review dele ó Dessa máquina de correr a partir de agora Vamos lá então De pertinho o Wazix Nova Blast 4 Parte de fora, parte de dentro Essa cor aqui é lindíssima, hein? Lindíssima mesmo Bem, o cabedal dele é Indianir Woven Que é uma tecnologia, um material diferente da ASICS Que é um tênis que ficou respirável Ela fala que é mais respirável do que o modelo antecessor Porque ele tem esses furos aqui, né? O modelo anterior não tinha Ele realmente é bem respirável Ele não esquenta muito no pé, não Corro com ele aqui no rio, vocês sabem muito bem Calor aqui não falta E realmente ele é bem respirável Muito confortável Não cheguei a usar ele sem meia, tá? Os passadores tem aqui essa parte emborrachada O cadarço amarra bem Tem o último furo do tênis O colar é muito confortável Mas eu nunca... não cheguei a usar ele sem meia, tá? A lingueta é atachada na lateral E é uma lingueta fina Também com furos Pra deixar também escoar rapidamente o suor E ser bem respirável Muito confortável Ela molda no peito do pé Não machuca É excelente Aqui o nome do tênis Vocês vão conseguir ver, ó Nova Blast 4 O ASICS também É um tênis de rodagem Será que ele tem contra forte? Tem, tem muito, ó A peça vem desde aqui do meio Vai até a parte de trás E dá a volta do outro lado do calcanhar Pra dar muita sustentação ao tornozelo E assim dar mais firmeza a cada passada Ele tem também Esse alço Essa alça pra poder ajustar Ajudar na amarração do calçado Aqui atrás também vem o nome do calçado Tem, inclusive, outras cores também Do que a sua enteriça verde e limão Lindo tênis E aqui vem mais diferenças Além do material do cabedal Também a grande diferença é aqui na entressola A entressola ficou mais alta Em relação ao seu modelo anterior Inclusive com 20% de material biodegradável Ele ficou 3.5 milímetros mais alto E é toda em Flat Foam Blast mais Eco Tá vendo só? É uma camada importante de entressola Muito confortável Muito responsível Tem, inclusive, esses desenhos aqui Geométricos pra ajudar na responsividade do calçado Tanto na parte de fora Quanto na parte de dentro E o solado Tchan, 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 tchan 200 quilômetros rodados Só tá sujo, né? A parte de borracha Toda a lateral do calçado É, inclusive, de borracha A RAR L-O Tá vendo só? 200 quilômetros rodados Nenhum desgaste importante no tênis Só aqui no meio Que o Flat Foam Que vaza, não tem jeito Mas a parte importante Que é a borracha Totalmente intacta Após 200 quilômetros rodados Apenas sujo Vou mostrar o outro pé Que é esse aqui Eu passei um paninho, né? Pra ficar mais fácil de vocês Enxergarem durante o review Mas esse aqui deixei sujo Olha só Bem sujo Pra vocês verem realmente Que eu rodei Praticamente 200 quilômetros Com esse tênis Desde janeiro Nós estamos agora No início de março Desde logo depois do Réveillon Eu corri 200 quilômetros Com esse tênis Tipo de pisada dele É neutra Ele não tem placa de carbono 8 milímetros de drop Manteve o drop Em relação ao seu modelo anterior E vamos ver na balança Quanto pesa O Asics Nova Blast 4 Tamanho 41 masculino Balança zerada 269 gramas Vamos agora ver Alguns comparativos Em relação ao seu modelo anterior Primeiro peso Nova Blast 3 Tamanho 41 246 gramas Ou seja Praticamente 20 gramas A menos O Nova Blast 4 Ficou Praticamente 20 gramas Mais pesado Muito por conta De mais Entressola É muita diferença Vocês veem aqui É perceptível a diferença Como o tênis ficou mais alto As novidades O alço da amarração Que aqui não tinha Olha como ele ficou mais alto Olha onde está o tênis Olha onde está ele Aqui O cabedal dele O cabedal dele é diferente É diferente É mais respirável O solado dele Não muda muito O seu desenho é bem parecido Mas o composto é diferente Está vendo só Está vendo só E a base dele Também Com isso Ficou diferente Como ficou mais larga Em relação Ao 3 O 3 Era um tênis Mais intermediário Enquanto O Nova Blast 4 Já passou a ser um tênis Com rodagem A base dele é bem 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 larga Olha como que ficou larga E ficou bem mais estável Certo É um tênis Para a categoria Amortecimento Com a ASICS Eu uso tamanho 41 Ou seja Um número a mais Do que o meu número De passeio Mas experimente Para comprar o tênis De acordo Com o que você deseja Geralmente Compramos para a corrida Um número a mais Mas dá uma olhada Porque esse modelo aqui Ficou com a base mais larga E de repente Um número a mais Para você Pode ficar muito grande Dá uma olhadinha Antes de comprar Experimente Porque é uma máquina De correr Tá então meus amigos Todos os detalhes Do ASICS Nova Blast 4 Viram só É uma nave Vocês viram Que ele ficou ainda Mais robusto Um pouco mais pesado Porque ele ganhou Mais composto De entressola Ele ficou um tênis Com a base Um pouco mais larga E com isso Na minha opinião Ele perdeu Um diferencial Que existia Desse modelo aqui Que era de um tênis Intermediário Com essas mudanças O tênis passou a ser Um tênis Mais para rodagem Um tênis mais Confortável ainda Então você Com certeza Vai poder A partir de agora Correr De médias A longas distâncias Com esse cara Aqui Com toda certeza Isso é ruim? Depende Esse cara aqui Era um tênis Versátil Bem versátil Era um tênis Intermediário Só que para muita gente Era um tênis Que faltava um pouquinho De conforto Na hora que você passava Ali de muitos quilômetros Já não dava Para poder correr com ele O que foi solucionado Para esse modelo Porém Para correr Médias distâncias Com velocidade Tem gente Que não vai agradar E vai preferir O que era antes Então é muito Questão pessoal Certo? O que a gente Tem que entender É que A ASICS Colocou mais Entressola E o tênis Ficou ainda mais Confortável E mais alto E é um tênis Para quem? Sim É um tênis Para todos os tipos De corredores O iniciante Pode correr Com esse tênis? Com certeza Experiente Pode correr Com esse tênis? Com certeza Quem está buscando Velocidade É o ideal? Não sei Se é o ideal A ASICS Tem vários modelos Mais rápidos Do que o Nova Blast Porém O seu formato Ele te impulsiona Para ir à frente Eu cheguei A fazer treinos De velocidade Bem legais Com ele Mas não é o foco Certo? O foco Desse cara Que agora Passou a ser Com todas As suas mudanças Um tênis Para correr Longas distâncias E mais conforto Estou com sobrepeso Silvio Qual o melhor tênis Para eu poder comprar? Esse tênis Agora sim Entra na sua lista Quero trabalhar Em pé O dia inteiro Entra na sua lista Também Porque é um tênis Extremamente confortável E como eu disse No início do vídeo Eu corri Com esse tênis Aproximadamente 200 km Então esse review Demorou muito Para sair Porque eu corri Muito com ele Desde que ele chegou Para mim Próximo do Réveillon Eu estava viajando Ele chegou E eu estava viajando Quando eu cheguei De volta Já passei A correr com ele Então eu corri De início de janeiro Até agora Em março Praticamente 200 km Com esse tênis E como vocês viram O tênis Não tem desgaste É um tênis Extraordinário Ele vai rodar Mil quilômetros Facilmente Então é um tênis Que ele vem Com essa estrutura Com essa tecnologia E com essas características Diferente Do Nova Blast 3 Que provavelmente Não chegaria A mil quilômetros Rodados Ou seja As suas mudanças Trazem Muitas novidades E totalmente Diferente Do seu modelo Antecessor Que tinha uma base Mais estreita A base dele Agora é uma base Mais larga Mais estável Mais confortável Ele é respirável Com materiais Mais ecológicos A ASICS Tem buscado Cada vez mais Materiais Mais ecológicos Na composição De todos os seus calçados Nesse aqui Não é diferente E um detalhe Que chama muita atenção As cores Desse modelo Estão espetaculares Eu sou suspeitíssimo Para falar de tênis colorido Quando mandaram Para mim o verde Eu fiquei muito feliz Que é um tênis lindo 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 Dei uma passada De pano nele Para poder ficar bonito Para vocês poderem ver Mas como vocês viram No review Eu mostrei o sujo O outro pé Como é que estava Porque eu realmente Rodei muito com ele Por ser muito confortável Muito gostoso De correr com esse tênis E não é pesadão Ele ficou um pouco Mais pesado Por causa Do seu composto Maior de entressola Mas Para correr com ele Longas distâncias Não é tanta diferença Assim O conforto Com certeza Vai valer a pena E você Já conhecia A linha Nova Blast Testou o 1 O 2 O 3 Ou Tem curiosidade De testar o 4 Link na descrição Você vai comprar O tênis A partir do nosso cupom E vai dar aquela moral Para a gente Para poder continuar A fazer review Dos calçados Aqui Para você Certo Gostou do vídeo Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo Gosta de novidade Vê as evoluções Dos calçados Está buscando um novo Tênis para corrida Esse pode ser O seu primeiro tênis Ou o seu novo Tênis de corrida Um tênis para correr Maratona Meia maratona Ou para as corridas diárias Por que não? Dá aquela moral Para a gente Se inscreve No nosso canal Para que a gente Possa continuar Fazendo vídeos Como esse Mostrando tudo No mundo da corrida Para vocês Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram TikTok Tudo é programa Uma quilometragem Sempre com K E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau